pessoal isso aqui é uma espada que foi adquirida eu comprei essa espada pelo mercado livre ano passado e por volta de abril 2019 uma pessoa ofereceu e eu comprei e ela tem aproximadamente aí conforme vocês viram 66 centímetros de total é material estava bem bem ferrujado e muito apagado e eu enviei essa espada depois para a ibélia espadas lá em são paulo são vicente para ele fazer uma restauração então ele fez lá um trabalho de limpeza e tirou a ferrugem e depois eu vi que o trabalho ficou muito bom só que como ele já está guardado ali eu já percebo que a lâmina já voltou a aparecer os pontos marrons novamente de ferrugem ele estava bem ferrujado tudo então isso aqui são os detalhes do punho os detalhes geralmente isso aqui é essa parte do cunhal é onde a pessoa que fabricou coloca a sua a sua marca então essa marca eu não eu não conheço inclusive coloco a disposição de quem puder ajudar né conseguir identificar mais ou menos a época né então tô rolando aqui o punhal vocês verem os detalhes do cunho com essas fitas douradas esses metais dourados né encrustado é aparentemente ser madeira né então aqui ó a parte superior trabalho muito bonito inclusive no meio aqui a do nós nós temos a uma material colorido né não sei que material é esse não sei se é uma pedra mas é a pessoa que me vendeu ela falou ela falou que esse material vem de uma cidade chamada de panelas né no interior lá de pernambuco e que é uma relíquia que foi relíquia de uma família que o bisavô dessa pessoa é tinha morrido na na guerra das cabanas e por volta de 1800 alguma coisa então o punhal eu acho que isso aqui é uma peça muito bonita e rara pois é olhando os punhais da era de lampião que começou por volta de 1920 né os punhais são um pouco diferenciados eles não possuem esse trabalho aqui detalhado né como está aqui nesta peça então é uma famosa peça chamada lambedeira né é o faca de arrasto então quem puder também dá uma ajuda aí para conseguir identificar a época seria muito interessante e eu estou fazendo aqui esse vídeo também para pois na época que eu eu fiquei interessado nas histórias do cangaço eu procurei algumas filmagens alguns detalhes né de punhais como é que era e eu não consegui achar muita coisa é assim como vi com visuais né com filmagem detalhando os punhais isso aqui eu posso pegar né você ver o tamanho que é o punhal desse geralmente ele era esse né que ele penetrava na área aqui da cravícula enfiando para dentro do corpo para fazer um sangramento profundo né então é isso aí pessoal valeu aí espero ajudar aí algumas pessoas que gostam ainda esse assunto e também que possa ajudar aí na identificação correta desse punhal valeu obrigadão tchau tchau